De todo o Brasil, internauta Mais uma música nova Da nossa autoria, Célio Silva e Reinaldo Alô, UFS Produções Dá uma forcinha pra nós, vai? Sozinho eu estou Dentro do meu carro Já é alta madrugada Volante eu penso nela Será quando vou rever A minha doce amada As noites são tão frias Minha alma está tão vazia Com a falta que você me faz Mas tem um mês, parece um ano A reclação foi se acabando E disse adeus e nunca mais Foi você que abriu a porta pra eu entrar Foi você que me abraçou e me beijou Mas foi você que arrumou a nossa cama Antes de fazer amor Mas foi você que deixou meu corpo suar O seu perfume ainda está dentro do carro Mas foi você que me fez eu esquecer Daquele falso amor Vamos na sua ofensa Foi você que abriu a porta pra eu entrar Foi você que me abraçou e me beijou Mas foi você que arrumou a nossa cama Antes de fazer amor Mas foi você que deixou meu corpo suar Mas foi você que deixou meu corpo suar